Olá, somos a Geri Antoã e estamos em Estarreja. Temos um pouco de tudo a nível de geriatria e ortopedia. Estamos ao lado do mercado, venham-nos visitar. A já tradicional descida do Rio Antoã, organizada pelo Clube Cultural e Desportivo de Sauréu, teve lugar no dia 20 de maio, em Estarreja, e contou com a adesão de milhares de pessoas que acompanharam o percurso das embarcações. Jorge Vendaval e o seu grupo, mais uma vez, animaram este evento com muito boa disposição e até deixou um recado para Passos Coelho. Mais uma descida do Rio Antoã, não é verdade? Mais uma descida do Rio Antoã, mais uma diversão para o Vendaval e Companhia Limitada. Temos que viver, porque o coelho não nos dá vontade de viver, mas temos que viver. Há que ser alegres, há que enfrentar a situação e por isso tenho mamas para todo mundo. Vamos a divertir, esperamos que vá correr tudo bem, esperamos que vá correr tudo bem e por isso mesmo eu com a minha filha aqui com dois dedos de dilatação já e a maternidade Alfredo da Costa Fechada. Criamos uma alternativa. Temos uma alternativa. Tenho uma médica auxiliar, duas enfermeiras e quatro filhas grávidas. E um segurita e um pai babado. Um segurita e um pai babado carregado de flores. Mas vale, era o marido, que é o marido da minha filha mais velha, da Domingas. Mas chegou lá à casa, olhem, tudo o que encontrou, emprenhou. E agora eu que me aguento, nem subsídio. O coelho é que nos vale. O coelho é que nos vale. Não, a sogra não o levou, porque se ele queria mamar, tinha aqui também. Para o coelho. Para o coelho temos aqui de tudo um pouco. Mas quem é coreografia? Podem nos tirar tudo, mas nos a disposição? Menos a disposição. Ele pode nos tirar tudo. Ele subiu-nos o IBA. Ele subiu-nos o não sei o quê. Ele subiu-nos mais não sei o quê. E agora temos aqui uma coisa muito especial para ele. Há mamas. Há mamas. Há mamas da lugar. E quem quiser mamar, pode com esta mulher. Há mamas. Há mamas. Há mamas no conselho. Mamas especial para o paços coelho. Há mamas. Há mamas. Há mamas cá no rio. E quem quiser mamar, peça a peida que o pariu. Há mamas. Há mamas. Há mamas cá no rio. E quem quiser mamar, peça a peida que o pariu. Manuel Almeida, presidente do Clube Cultural e Desportivo de Salreu, contou ao Ribeirinhas que este ano, embora as embarcações sejam menos, há uma maior qualidade na construção das mesmas. O Centro de Cultura e Desportivo de Salreu está a organizar uma vez mais uma tessia do Rio. É a 11ª edição. E como tem sido o hábito nas outras edições, temos realmente aqui muitas embarcações, com grande imaginação, com grande qualidade de construção. Nota-se este ano ainda mais esse cuidado. Há aqui realmente um trabalho já de vários dias, de várias noites, que é feito pelos concorrentes e com o resultado realmente que é visível, que é do agrado não só dos participantes, daqueles que constroem as suas embarcações, mas também do público que vem aqui assistir a esta descida do Rio. Isto é mais um carnaval no rio Antoine? É, há algum tempo atrás alguém lhes chamou um carnaval aquático e muito bem. E nós realmente consideramos que é de facto um carnaval aquático, porque é esse o espírito, é das pessoas divertir na nossa própria terra, mostrar que é possível divertirmos no nosso conselho, na nossa cidade, fazendo num ambiente natural, num rio, mas fazendo também, respeitando esse meio ambiente, respeitando a natureza e divertindo, não só os concorrentes, como a população em geral que vem aqui assistir. É de facto um carnaval, um carnaval aquático, que as pessoas de uma forma espontânea ou em grupo gostam de participar. Sabe quantos concorrentes é que tem aqui a concorrer hoje? Eu ainda não tenho os valores finais, mas julgo que estarão 200, 210 concorrentes, 120, enfim, a rondar os 200 concorrentes. Pode imaginar os espectadores que têm aqui? Não, não podemos, não podemos. Sabemos que nos últimos anos tem sido muita gente a assistir, as pessoas gostam de vir. Nós percebemos que realmente esta iniciativa é uma iniciativa que tem o carinho da população em geral. E percebemos isso quando vamos por vezes a uma ou outra casa comercial pedir um pequeno patrocínio. Notamos que as pessoas, mesmo apesar das grandes dificuldades que toda a gente atravessa no nível da economia, das empresas, há sempre uma boa vontade de dar alguma coisa pelo tal carinho que têm pela iniciativa. Portanto, não sabemos calcular o número de pessoas que estão a assistir, sabemos que são muita gente. Hoje teve um dia, e esta semana teve uma semana um pouco difícil em termos de tempo, que terá afastado, se calhar, algumas pessoas, mas eu acredito que estará certamente muita gente a assistir e espero é que seja do agrado dos que estão a assistir. Os que não vieram, enfim, tenho pena por eles, para não poderem vir a assistir a esta iniciativa. Esta é uma iniciativa para continuar? Sim, esta é uma iniciativa para continuar, claramente, porque já não depende propriamente de nós, do Centro de Cultura e Desporto, fazê-la. Nós temos é que dar a resposta à vontade da população e à vontade dos concorrentes, que não nos deixam deixar de organizar. Portanto, a vontade deles é expressa anualmente na sua participação e nós, com certeza, temos todo o gosto em anualmente organizar este evento. A organização estive muito bem e promete nova edição para o Lando de 2013, pois essa é a vontade da população de Estreja. e a vontade da população de Estreja.